Augusto, tá fazendo dois meses. Parabéns, mamãe. Vamos cantar parabéns? Vamos? Vamos, mãe. Deixar de luvinha porque tá frio, né? Bora. Parabéns pra você, nessa dada querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Por Augusto é tudo. Nada. Como é que é? É. É pique. É pique, é pique, é pique. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. Rá, tim, vô. Augusto, Augusto, Augusto. O Augusto faz meses. E agora dois meses. Mês de vacina. Ai, que medo e que dor. Né, mãe? É a sobrancelha levantar. Tá fazendo o que, amor? Isso aí. Vamos adivinhar o que você tá fazendo. Vamos? Amor. É o presente da mamãe, né? É. A sopezinha. Tá chegando, né? Eita, gente. Olha isso. Eita, mãe. E agora? Vai sair, não? Vai sair, não? Vai sair, não? Vai sair, não? Vá. Tchau, tchau. E agora, sai ou não sai? E é lindo. Meu lindo.